Toda quinta-feira é dia da gestante na unidade de saúde do bairro Guarani. Cerca de 60 mulheres grávidas dos 12 bairros que compreendem a região são atendidas no posto. A enfermeira responsável pela unidade explica como funciona o dia da gestante. Nós damos esse atendimento para a gestante, fazemos o acolhimento dela, o cartão do CIS pré-natal e uma vez ao mês nós temos a reunião da gestante, onde nós abordamos vários temas, a necessidade, a importância do pré-natal, da consulta porperal, dos cuidados, do preparo para o nascimento desse bebê. E a gente tem o apoio das psicólogas. O acompanhamento das gestantes começa logo nas primeiras semanas da gravidez. A médica que atende as futuras mamães do posto explica como é feita a assistência, que termina somente quando a criança completa um ano. A partir do exame positivo para a gravidez, a gente já abre o cartãozinho de pré-natal, a enfermeira inicia o pré-natal, marca a consulta com o médico, são feitos exames de sangue, urina, fezes, entre outros, o primeiro ultrassom com 12 semanas. A gente faz uma triagem sobre o risco da paciente, se ela pode fazer o pré-natal tranquilamente aqui com a gente ou se necessita especialista, né? O obstetra mesmo. Jaqueline espera a chegada de Sofia para o mês que vem. O acompanhamento de sua gestação iniciou logo nos primeiros dias de gravidez e ela conta que a assistência psicológica que recebe na unidade de saúde vai ajudá-la a lidar da melhor maneira com o nascimento da filha. O segundo feeling já estou mais preparada. Mas o acompanhamento com a psicóloga também já ajuda a saber lidar com essa situação? Já ajuda bastante.